tudo bem meninos e meninas como é que vocês estão vamos para mais uma trancinha essa daqui a trança escada você reparte seu cabelo no meio ou na lateral do jeito que você mais gosta que na frente nós pegamos uma mecha de cabelo eu coloquei um aplique vocês estão vendo aí três mechas trança normal começa uma trança normal embutindo um pouquinho aqui vou embutir na frente só umas quatro vezes só na frente e eu vou descer essa trança o mais reto possível que eu conseguir pegar mexinha colorida aqui na terceira agora eu vou começar a soltar uma mecha de cabelo fina e separar e aqui mais uma embutida lá do outro lado soltei a mecha pronto vou embutir mais uma aqui e separa lá do outro lado aqui não vou embutir não vou embutir mais do lado direito só vou soltar aqui da esquerda aqui eu termino a trancinha normal e prendo com elástico de silicone eu vou passar um creme é creme isso aqui é creme hidratante vou passar em cada fiozinho disso daqui a gente volta já já aqui do outro lado eu vou iniciar exatamente a mesma coisa que eu fiz lá separa uma parte do de cima no topo três mechas trancinha normal vou embutir três quatro vezes da mesma forma que eu fiz lá do outro lado com a diferença de também vou descer ela reta aqui com a diferença de ao invés de eu separar uma mechinha daqui eu vou trazer aquelas mechas que eu soltei de lá do outro lado pei lá do outro lado eu vou contornar a cabeça e trazer aqui segura firme aqui ó que ela solta tá vendo tem gente que quer que gosta de prender as duas partes as duas partes e as duas partes e as duas trancinhas amarrar numa só eu gosto de deixar ele solto dos dois lados que aí fica mais aberto aqui e assim pessoal fica pronta a nossa trança escada charmosa né facinho de fazer se você gostou compartilhe de um joinha inscreva-se no canal ai eu sei que estão cansado de escutar isso né mas é o que eu preciso para continuar gravando vídeo de trança para vocês um beijo super grandão muito obrigada e até a próxima e aí e aí e aí